Você sabe uma outra bomba que aconteceu? Tem uma cantora, uma grande cantora Que há um tempo já está insatisfeita com a gravadora Há muito tempo É, que representa ela Mas a insatisfação Ela não guardou só pra ela não Ela falou nas redes sociais e ainda deu nome aos bois Você sabe quem que é essa cantora? Hum, quem? Eu acho que ela parece a Kay Alves Ela parece a Kay Alves A gente está falando da Anitta A Anitta rasgou o verbo na noite de ontem no Twitter E falou ali tudo o que ela pensa sobre a Warner Music A gravadora que representa ela E até falou que quando jovem as pessoas precisam tomar cuidado naquilo que assinam E é verdade, desde sempre tem que tomar muito cuidado naquilo que você assina Ela rasgou o verbo A gente vai mostrar pra vocês aqui um pouco dos tweets Ela respondeu todos os fãs ali Por quê? Segundo ela, Ítalo O contrato que ela tem com a Warner Ele não expira Ele não tem uma data pra acabar Ele é por quantidade de obras Então, por exemplo, vamos fechar um contrato aqui Pra você gravar 10 álbuns Enquanto você não gravar os 10 álbuns Você não pode sair da gravadora Mas tem um porém A gravadora que vai aprovar se esse álbum que você gravou vai ser distribuído ou não Ou seja, grava, 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 grava Se a gravadora quer manter ela ali presa dentro do contrato Eles não aprovam nenhum álbum É só recusar, né? Exatamente Vão soltando alguns singles Parece que faltam dois álbuns pra esse contrato encerrar E ela tá extremamente irritada A Anitta que já tinha edito em podcast Falou mesmo ali o nome da gravadora Que enche o saco Enfermiza pra gravar em videoclipe Chegou a tirar muito dinheiro do bolso Pra gravar alguns clipes Que os próprios fãs queriam, né? Teve música que a gravadora não acreditava que daria certo Aquela que foi, inclusive, top 1, né? No Spotify mundial Foi uma que, segundo ela, a gravadora não acreditava E ela falou nas redes sociais Meu amigo, é polêmico Polêmico, polêmico, polêmico A gente tá vendo aí, ó Um trechinho do tweet Né? Desses tweets que a Anitta publicou nas redes sociais, ó Olhando ali pra cima, ó Um fã comentou assim Meu sonho é a Anitta sair da Warner E pra uma gravadora que valorize ela E de quebra a primeira música que ela lançar Pegue top 10 do Global E ela comentou Somos dois Outro fã comentou assim Eita, nem vale a pena gravar esses clipes com artistas fodas Se a gravadora deixar tudo a perder Quebra o contrato Paga o que tem que pagar E arranca uma que valorize Arruma, né? Arranja Uma que valorize E aí ela comentou Meu amor, se tivesse uma multa pra pagar Eu já tinha leiloado os meus órgãos Por mais caro que fosse Pra sair fora Mas infelizmente não tem Quando a gente é mais novo E ainda não sabe muito Tem que prestar muita atenção Nas coisas que assina Se não pode passar a vida inteira Pagando pelo erro Disse então A Anitta Gente Esses são alguns Dos tweets Que ela Mandou aí Rasgou o verbo Ontem à noite No Twitter E tem muitos outros A gente tá levantando Tô até com alguns aqui Cadê? Tô vendo aqui Onde que tá? Onde que tá? Que ela rasgou o verbo Gente Tem muito, muito tweet Gente Muito tweet Até falaram de fazer mutirão Falaram Vamos fazer um mutirão O Fria Dita Isso Aí ela falou Faz isso não Outros aqui Traduzindo O que que tinha O que que ela tinha dito E aí ela falou o seguinte Quando um fã Comentou Então Só resta aceitar Esse descaso Com os seus lançamentos E seguir O baile Perguntou Ela falou sim Como vamos fazendo Todos esses anos Depois outro fã Comentou Mas mulher Lança os clipes seus Da sua cabeça Solta o remix De Pratsy No Spotify A gente faz Ritar só de raiva E aí Entra uma coisa Um pouco mais burocrática Porque o pessoal acha Que é simples Lançar uma música No Spotify É simples Pra quem tá começando Agora Tem várias plataformas Que facilitam isso Agora Pra uma pessoa Que tá numa gravadora Há bastante tempo A gente vê Que a situação É um pouco mais complicada Olha só o tweet Que a Anitta fez Ó Lê aí pra gente Aí você me jogou Na cova dos leões Não eu leio É que eu precisava espirrar Desculpa Olha lá Falou assim Amores Sei que vocês querem um remix Eu também Quando eu vi que vocês gostaram Mandei imediatamente Pra eles Eles no caso A gravadora A Warner Music É Pedir pra eles Pra lançar Já tem bastante tempo Mas as coisas Só podem ser lançadas Com autorização deles Pra estar no Spotify Eles precisam autorizar E enviar Falou então aí A Anitta Do Show das Poderosas É complicada Essa situação Muita gente comentou A Anitta foi interagindo Aqui Claro Com vários tweets Vários comentários Como a gente tá vendo Aí na tela O pessoal tá querendo Que ela saia Da gravadora E ela diz Ao mesmo tempo Que não tem como sair Por conta do contrato Ser pelo que ela disse Um contrato leonino Indicado até ao Grammy O Grammy norte-americano Fez a abertura ali Trabalhou no VMA Que é a premiação da MTV Dentre outras conquistas Primeiro lugar ali Entrada na Billboard E tudo mais E a Anitta fala Que mesmo com isso Ela poderia Tá fazendo mais sucesso Se ela fosse Escutada pela gravadora A gravadora Tem essas cláusulas leoninas Que são Positivo pra eles Porque eles escolhem Quando eles vão aceitar Os álbuns dela Isso que você falou Sai muito single Solto Não saem álbuns O inteiro E ela fica presa Num contrato Que vai ficar E até eles decidirem Ela mesma falou Que não tem como Quebrar esse contrato Não tem uma multa Se ela tivesse como pagar Ela já teria pago Essa multa E a gente Vê isso acontecer muito Com essas Empresas Que tentam De alguma forma Prender O artista A gente viu isso acontecer No passado Até com One Direction Os fãs se juntaram Ali contra a gravadora Pra falar sobre isso Na época Muito tempo atrás Que gerou todo Aquele burburinho Relacionado à gravadora E agora A Anitta também Falando abertamente Sobre isso Que é algo Que não é tão comum A gente ver Acontecer Mas eu acho que ela chutou Chutou tão pra longe Falou assim Quer saber De uma Não quero mais mesmo Que ela resolveu Abrir o jogo Falou até que venderia Os órgãos Pesadíssimo A multa Pesadíssimo Acho que não tem como Deixar mais claro Que ela está infeliz Demais Com esse contrato É verdade E outra coisa Imagina quanto Que a gravadora Também já não ganhou Sendo a gravadora A da Anitta É muito dinheiro E é o dinheiro Que fala mais alto Então pra gravadora Não compensa Tirar uma Uma cantora Uma celebridade Do tamanho da Anitta Nesse momento Então por isso Que a gente vê Eles empurrando com a barriga Até porque Eu acredito Que a Warner Já tenha tentado Renovar esse contrato Com ela de alguma forma Mas como ela Visivelmente Não está feliz Acredito que Ela tenha negado Tenha declinado E por isso Que a gravadora Não libera O lançamento Desses dois álbuns Finais Justamente Pra que ela fique Amarrada Nesse contrato E pra sempre É complicado Não sei se talvez Uma medida Se ela entrasse na justiça Contra essa gravadora Porque muita gente Até estava falando E ela falou A respeito disso Que se ela sai Assim do nada E começa a fazer as coisas Por conta própria Ela perde direito A absolutamente tudo Ela perde direito A própria carreira Porque as músicas São sobre responsabilidade São licenciadas Pela gravadora As premiações Também foram ganhas Enquanto ela estava Na gravadora Então tem todo Esse problema De ela basicamente Perder a carreira dela E ter que fazer Muita coisa ali Do zero Então não sei Se a justiça Resolveria isso Até porque A gente envolve O âmbito internacional E o âmbito internacional Também Recentemente Aconteceu algo parecido Óbvio que devido As suas proporções Com a Taylor Swift E a Taylor Swift Precisou Perder o direito De algumas músicas Eu não tenho conhecimento 100% do caso Mas foi basicamente Isso onde ela Teve que regravar Os álbuns antigos Dela A Taylor's Version Que ela lançou Recentemente Por conta de problemas Com a gravadora Também Então não sabemos Se isso vai se estender Com a Anitta Mas é aquilo Os caras querem ganhar dinheiro Mas quer fazer dessa forma Faz direito Vamos ver esse contrato Porque claro No passado Quando ela assinou Era uma coisa Hoje ela é um artista Completamente diferente Já tem o seu peso Já é reconhecida aqui Já é reconhecida no exterior também E realmente Não é positivo Para ela E eu tenho certeza Que se o contrato Fosse mais benéfico A própria Warner Ia sair ganhando Mas prefere fazer Dessa forma Eu acho que não só Benéfico para ela Nem para a gravadora Mas benéfico Para os fãs Principalmente E a gravadora Por vários momentos A Anitta até já falou Isso abertamente Não libera Com que ela solte Alguns videoclipes E é uma coisa Que gera muito view Então talvez Precisa rever também O pessoal dessa gravadora Será que está faltando Dinheiro lá na Warner Não sei A gente vai atualizando Esse caso claro Ao longo da nossa Próxima semana Girando o nosso Papo da fofoca Lembrando Que daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre tudo o que acontece Lá no Big Brother Brasil Teve uma treta federal Envolvendo o cara de sapato E o MC Guimei Claro que a gente vai atualizar você Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E deixa o seu joinha